Hello my friends, my boys, my girls, aqui é a PaloJC e voltei aqui com mais um vídeo dessa vez, eu tô voltando aqui com mais uma amiga minha, essa daqui se chama Dias, fala aí Dias. Fala aí, fala aí, fala aí. Então pessoal, a gente vai jogar aqui o que você prefere. Foi mal, foi mal. Vamos lá, eu vou fazer as perguntas e a Dias vai responder. Dias, o que você prefere? Uma bola dessas ou a mandioca? Ai, eu não sei. Quero comer. O que você preferiria? Tá. Que começasse a existir dragões daqui a 10 anos ou que sempre existisse dinossauros? Ai, eu acho que... Sina, raciocina comigo. Dragão voa, cospi fogo. Mas João, é minha opinião. Eu escolhi dinossauro. Olha lá, todo mundo prefere dragão. Dragão é legal. O que você prefere, hambúrguer ou cachorro quente? Hambúrguer. Aí que tá, vamos raciocinar comigo. Hambúrguer, João. Qual desses personagens do Looney Tunes você mais gosta? Pernalonga ou Patolina? Ai, acho que o Pernalonga. Aí, perdeu a moral comigo. Ah, João, você e Patolina se dão bem, porque os dois são chatos pra caralho. Eu já não, eu prefiro o Pernalonga. Pernalonga. Ah, cadê? Pro povo sem noção. Ó, o que você prefere? Ter que ouvir a MC Melody todos os dias pelo resto da tua vida ou cortar todos os seus membros com uma faca de pão? Cortar todos os meus membros com uma faca de pão, pelo amor de Deus. Gente, é Melody. Pô, bonitinha. Porra, Galanta é chata, dá vontade de dar um chute, um soco no meio da cara dela. Porra, Galanta é chata. O pessoal prefere Melody. O que você prefere, tomar banho ou só passar desodorante? Essa aqui, eu acho que você só passa desodorante. Vocês estão me confusindo com vocês, João. E olha lá, e olha lá. Porra, é mó cansativo tomar banho, tem que levantar, abrir a porta. Ai, tô falando. Tô zoando, gente. Porra, não é à toa que eu tomo dois vezes por mês. Uma opção pro resto da sua vida. Falar a verdade, escutar mentiras. Escutar a verdade e falar mentira. Ai, que cruel que ia falar a verdade, escutar a verdade. Escutar a verdade e falar mentira. Aí, viu, você escolheu o que tu é que tu é. Ah, é? Então eu falo mentira? Fala, você falou que eu era feio. Eu ia falar isso agora. Pô, João Temer, maravilhoso, gato, nossa. Você está em um sonho e tem o direito de saber. Quais serão todas as surpresas da sua vida? Ou como será o último dia da sua vida? Quais serão todas as surpresas da sua vida? Qual desse jogo... Gente, deixa eu falar. Vai, fala logo a resposta. Pacão gol! Qual você prefere? Sua família ler todo o seu histórico na internet? Eita! Ou seus momentos sozinhos exibidos no telão para todos seus amigos? Não, não tem nada de mal na minha internet mesmo. Ninguém nunca transou. Com o namorado. Tchau, tchau. Calma aí, calma aí. O que você prefere? Respirar debaixo d'água ou voar? Respirar debaixo d'água. Sério isso? Uma sereia. Você não prefere... Eu sou uma sereia. 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 O negócio é voar, filha. O negócio é voar, filha. Mas eu sou uma sereia. O que você prefere? Poder viajar no tempo ou poder teletransportar para qualquer lugar? Poder teletransportar para qualquer lugar. É isso aí, galera. Você é retardado por acaso? É isso aí, é isso aí. É tu falando rápido pra caralho. Caralho. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like aí se você gostou. Favorito para ajudar na animação. Um abraço. Fui com Deus. Fui. Burra.